Os casos que eu tenho na minha família, em relação a minha filha, são todos casos óbvios de homofobia. Inclusive porque ela foi apedrejada na rua. Então não é aquela coisa, aquela LGBTfobia sutil, não. O próprio preconceito, o discurso dele, o que o cara que te bate no colégio é aquele que ele quer que você não seja feliz. O que seria sutil no dia a dia dela seriam os olhares, comentários, brincadeirinhas, piadinhas que as pessoas soltam. Os primeiros atos de visibilidade da orientação sexual e da identidade de gênero começam dentro de casa. Isso se expande para a sociedade. A gente sofre violência não é só na sociedade. Muitos de nós sofrem violência dentro da família, verbal, física, expulso de casa. De um modo geral, as visões distorcidas que se tem a respeito de orientação sexual e identidade de gênero, vem, nascem, muito mais do preconceito do que da incompreensão. Porque a família não aceita, são colocados em manicômios, em clínicas de reabilitação, porque, ah, não, você é drogado, você tem problema, você é louco. A orientação sexual é como a cor do cabelo, já vem com a pessoa. E é importantíssimo que as escolas, de alguma forma, se insiram nesse combate. Não é para deixar na mão da família, só isso é questão da família. Esse é um ponto de vista conservador, pulvo, é um ponto de vista idiota, é um ponto de vista de manutenção do sofrimento. O que eu diria para os pais e mães que descobrem que tem filhos e filhas ou filhas LGBT, acolha seus filhos e filhas, ame-os, porque não mudou nada neles, eles são os mesmos filhos e filhas. O preconceito, ele é algo que, ele é transversal em toda a sociedade. E a base de todo o preconceito, ela está fundada na desumanização do outro. Então, assim, eu consigo ver muitos jovens com um discurso de ódio muito grande, e eu consigo ver pessoas idosas com um discurso de aceitação muito grande. As pessoas ainda não estão acostumadas com a expressão da afetividade entre pessoas do mesmo sexo, e o que a gente tem acompanhado hoje é um retrocesso em relação a esse reconhecimento de direitos. Ele não é privilégio de uma geração, ou de um segmento, ou de uma classe. Nessa sociedade conservadora, ser mulher já é ser inferior ao homem. Ser mulher gay é pior do que ser mulher. Eu já fui chamar muitas vezes, assim, de coisas terríveis, né, assim, mas eu acho que o mais, assim, caricato que eu recebi foi bicha comunista. O comentário mais agressivo que eu recebi na internet foi onde uma pessoa próxima a mim disse que gays não podiam adotar e poderiam se casar. Eu argumento muito, assim, eu tento argumentar, mas de certa maneira eu tenho um afastamento das pessoas, assim, eu mantenho, assim, uma distância mais irônica. Mas você chega num tempo da sua vida que você já sofreu com tanto preconceito, com tanta discriminação, que você acaba, tipo, lutando de um lado pra não ter mais esse preconceito, mas quando você vê esses comentários mais agressivos, você tenta ao menos, tipo, não atacar diretamente, porque são pessoas que não conseguem crescer com diálogo. A taxa de suicídio de pessoas trans é enorme, entende? E por que essas pessoas morrem? Porque elas não conseguem lidar com o preconceito. Então, para além de essa pessoa tentar procurar ajuda, nós que estamos de fora temos que procurar mecanismos, né? Criar mecanismos que venhamos a ajudar essas pessoas que estão sofrendo com isso diariamente. A pessoa LGBT, que seja lésbica, gay, bissexual ou transexual, que é jovem, está na internet agora, está botando no seu perfil e começa a receber insulto, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ainda que haja um contínuo entre o mundo virtual e o mundo real, há um contínuo, mas há uma diferença entre esses mundos. As pessoas que estão lhe insultando ali, elas não teriam coragem de lhe insultar cara a cara. E nem elas representam a totalidade do mundo. A tendência é a diversidade ser mais livre. E não só o padrão homem-mulher ser o correto, tanto outras diversidades que existem ser corretas também. Tudo que a gente precisa é amor, né? Se você conseguir entender o próximo, você vai possivelmente começar a aceitar. Amar é o sentimento essencial de vida, de amor, de autoestima. Basta, né, gente, a LGBTfobia da sociedade. A família não. A família tem que amar. Então não se deixe impressionar pela quantidade de xingamentos. Há muito mais gente amorosa, há muito mais gente que gosta, mas o amor é silencioso, o ódio é diligente. Então a partir do momento que você mostra que você continua sendo feliz, você descontrói todo aquele passado de violência, né?